Falem sobre o batismo no judaísmo, a Mikveh de acordo com a visão dos dois, e mandem por favor um salve para o Moçada, maior chat judaico do Brasil e do mundo. Que legal. Então, no judaísmo, a ideia do batismo, na verdade, eu acredito que tenha vindo da ideia do Mikveh no judaísmo ortodoxo, que é o fato da pessoa mergulhar em águas puras através de duas testemunhas, onde muitas coisas do judaísmo eram feitas através de duas testemunhas, principalmente o que a gente chama de Denei Nefashot, casos onde poderia haver pena capital, que o Rabi Akiva fala que em 70 anos se acontecesse mais de uma era chamado de sanguinário. Não era comum, mas no judaísmo ortodoxo, uma pessoa é fazer o Mikveh, mergulhar em águas puras, isso seria possivelmente o que no cristianismo é chamado de batismo, e através daí ele recebe uma alma judia quando ele faz isso. Aproveitar, além de mandar um salve para esse grupo Moçada, que eu não sei se é Moçada, mas se for Moçada é a maior agência secreta que existe em Israel. É bom a gente ficar bem com eles. Vem com eles, que gera as informações verdadeiras e as maiores teorias, e tem judeus em Israel que falam que bom que está cheio de teorias de conspiração, porque a galera imagina que o Moçada tem um poder tão grande que aí fica até com medo de aumentar a antecemitência e se meter com Israel, e os caras estão dormindo e estão imaginando que os caras estão ali fazendo coisas inimagináveis. Mas aproveitar também para mandar um salve, antes que eu esqueça, para o TTH Barilã, que é a escola judaica onde eu sou o Rabino, e também para o movimento juvenil judaico Bini Akiva, que são entre crianças do maternal até por volta de 25 anos, que são crianças que estão literalmente se preparando para a vida em ética e moral. Então, me pediram tanto hoje, eu estive dando aula na escola. Rabino, manda um salve para a gente da escola. Então, está aí o salve dado para a escola do Barilã. Para o Bini Akiva, e obviamente para todos os alunos que estão assistindo, bem como aqui do Javier Tzadok. É aqui a câmera? Eu vou aproveitar, depois eu vou voltar na questão do batismo, fazer um coraçãozinho aos nossos seguidores, amigos, alunos, minha esposa, minha filha. Vai fazer um ano e três meses, é a primeira noite que eu vou dormir fora de casa, desde que ela nasceu, né? Então, está uma graça. Hanna, Hanna é o nome dela. Então, um abraço aí para todos. A questão do batismo é interessante, porque muitas pessoas acham, até o evangélico, né? Que João Batista inventou o batismo, inventou o batismo. Mas, na verdade, isso é uma prática judaica, como o Rabino Eliarro falou. É uma prática judaica em que a imersão nas águas para fins de conversão, mas nos manuscritos o mar morto também tinha esse significado, né? Por que o batismo existiu? Há várias formas de purificação na Torá, purificação da mulher depois do parto, do metzorá, entre aspas, o leproso, a mulher com fluxo de sangue. Então, sempre foi uma prática do povo de Jael acabar com a impurificação pelo mikve, pela imersão nas águas. E depois isso começou a ser feito também para fins de conversão. E nos manuscritos do mar morto, né? Alguns autores vinculam alguma coisa de João Batista ao grupo do mar morto, representava também o quê? Um novo nascimento. Então, havia esse conceito judaico de você nascer de novo, que até o judaismo ortodoxo fala, o Talmud fala, né? Quando um guerre, alguém se converte, ele é como uma pessoa que nasce de novo do ventre da sua mãe. Então, olha que interessante, esse conceito do Novo Testamento, de nascer de novo, na verdade é um conceito que está até no Talmud, um convertido, ele é como alguém que sai da sua mãe. Então, João Batista, quando ele veio pregar o batismo no arrependimento, e, obviamente, tem que haver remissão de pecados, ou seja, você se arrepender, você mudar de vida, você servir ao Eterno, ele já estava usando esse conceito de novo nascimento, de você ter um relacionamento com o Eterno. Uma coisa interessante aqui, que talvez os cristãos vão gostar de ouvir, né? Ele batizava no Rio Jordão, né? Há um livro pseudepígrafo judaico, um livro judaico, chamado Livro de Adão e Eva. Esse livro é interessante, claro, é uma tradição judaica, um midrash, a gente nunca pode atestar se é ou não é, mas esse livro traz um midrash dizendo que Adão, Adão, o primeiro homem, quando ele pecou, ele buscou fazer texuvai, ele buscou se arrepender, e ele ficou no Rio Jordão, orando para alcançar o arrependimento, e depois o Eterno liberou perdão para ele quando ele estava no Rio Jordão. Ou seja, uma origem ali de batismo no Rio Jordão, ligado ao primeiro homem, Adão. Por conta disso, não seria coincidência que João Batista volta ao lugar do primeiro homem para fazer esse tipo. Então, para nós, a questão é a seguinte, muito parecida com o judaismo ortodoxo, no sentido de purificação, e no sentido de nascer de novo, e Yeshua, ele falou que fosse feito em nome dele, ou seja, para aqueles que testemunham a fé nele como um rito de passagem. Quando eu quero falar conversão, para ninguém interpretar mal, não é conversão ao cristianismo, conversão à igreja. O convertido, aquilo que Yeshua ensinou, é para viver o estilo de vida que ele ensinou. O amor, a bondade, a fé, a esperança. Ou seja, muitas pessoas acham que batismo em nome de Yeshua, ou Jesus, é só falar assim, eu te batizo em nome de Jesus. Só que a questão de fazer algo em nome de alguém, até no judaísmo, é você justamente espelhar os atributos, tal como o judaísmo fala, devemos repetir os atributos de Deus aqui na Terra. Então, em nome de Yeshua, muita gente acha que é uma fórmula mágica. Não, é viver como ele viveu, com amor, com justiça, estendendo a mão aos necessitados. Por isso que eu acho que o batismo é muito mais do que uma fórmula verbal. Até no cristianismo, muitas vezes é só imergir, a pessoa joga ali na água, tira foto, posta no Face e acabou. Não, a pessoa tem que ter nascido de novo. Os manuscritos do mar morto até falam o seguinte, que antes de você entrar nas águas, o teu espírito já tem que ter sido renovado pelo Eterno. Você já tem que ter uma transformação pessoal. A água é apenas um testemunho de uma prévia transformação pessoal e que você tenha um estilo de vida vivendo como o Eterno ordenou. E o Renan João, ele fala, né? Todo mundo diz, ah, ele pregou o amor e ele fala, quem ama a Deus é aquele que obedece as mitzvot, que obedece aos mandamentos. Ou seja, que vai andar no caminho de Deus. Legenda por Sônia Ruberti